Bom gente, hoje eu vou trazer uma receita pra você muito simples, ensinar a fazer uma pasta de amendoim caseira, gente. É muito simples e muito prática, eu tenho certeza que você vai amar. Olha só gente, aqui está o amendoim pra fazer a nossa pasta de amendoim. Olha só, eu comprei um amendoim, ele já é sem pele, né, sem pele e assado, né, não é um amendoim cru. Se você comprar um amendoim cru, você coloca no forno, assa, depois você tira a pele. Você vai ter mais um pouco de trabalho. É, um quilo de amendoim desse aqui, eu comprei aqui no mercado aqui por 15 reais, mais ou menos de 15 a 16 reais. Aqui eu estou usando 500 gramas pra fazer a nossa pasta de amendoim. Aqui tem uma dica interessante pra você. Quando você vai fazer a pasta de amendoim, você leva o amendoim numa forma como essa aqui ao forno, pelo menos por uns 3 minutos. Por quê? Porque ele vai esquentar. E quando ele esquenta, de 3 a 5 minutos, só não deixa queimar, tá? Quando ele esquenta, fica mais fácil pra você bater ele, ele soltar o óleo dele e virar a pasta. Então eu vou levar ele ao forno e depois a gente vai dar processador. Olha só, gente, eu já coloquei a nossa amendoim ali no forno, por uns 3 a 4 minutinhos, tá? Aquecidozinho aqui no processador. E dá uma dica bastante, eu vou fazer no processador. É mais prático, porque é um produto pesado. Mesmo você fazendo no processador, tenha um certo cuidado, porque pode correr o risco dele começar a parar ali. Você vai ter que dar uma paradinha a vez em quando e mexer um pouquinho. Dá pra fazer também no liquidificador, porém é mais trabalhoso. Você vai fazendo o pulsar aos pouquinhos, vai mexer e tenha cuidado também. Porque isso é um produto que mesmo no processador, no mínimo, 3 minutos batendo, pra que ele realmente venha virar uma pasta. Então vamos fechar aqui e vamos bater o nosso amendoim. Olha só, gente, quando você começa a bater, ele vai começar a grudar aqui, colar aqui nos cantinhos. Aí você tem que fazer esse processo. Pega uma espátulazinha como essa aqui e você solta um pouquinho. E aí, ó, não tem segredo, é só você bater novamente até chegar um processo que ele vai começar a soltar o óleo dele e virar uma pastinha aqui no final. Olha só que bacana. Olha só, gente, aqui tá pronta a nossa pasta de amendoim. Olha só como ficou maravilhosa. É interessante, como eu te falei, você aquecer ela, ó. Essa quantidade que eu fiz aqui, que foi mais ou menos 500 gramas de amendoim, dá praticamente mais de 500 gramas depois de batido, porque ele vai bater aqui, ele vai incorporar, vai soltar o líquido dele. Aqui tem um detalhe interessante. Se você quiser, você pode colocar aqui nesse momento agora uma colherzinha de óleo de coco. Eu vou colocar porque eu tenho óleo de coco aqui, mas não há necessidade. Se você não quiser, você não coloca. Outra coisa, o ideal é você guardar na gavetinha da geladeira, na geladeira, quando você for consumir, você tira. Porém, você pode tranquilamente guardar fora, que também dá certo, ele não estraga. Você deixa no potinho bem fechadinho. E aí dá pra você consumir a semana inteira, né, uma colherzinha ali, que isso aqui não é um produto pra você comer em excesso, né. É um produto pra comer com sabedoria, tá. Então, está pronta a nossa pastinha de amendoim. Espero que você tenha gostado da nossa receitinha. Olha só, esse foi mais um vídeo feito com muito carinho pra você. Espero que você tenha gostado. Se você está passando aqui por acaso e não é inscrito no canal, não perde tempo. Aí no final vai aparecer uma bola aqui com a minha foto. É só clicar nessa bolinha aí. Tem um sininho, ativa o sininho, porque aí quando chega um vídeo novo, você fica sabendo. Especificamente, aos domingos, sempre tem um vídeo novo pra você. A você que já é inscrito, claro, olha, muito obrigado mesmo e eu te aguardo no próximo vídeo.